A Vida de um Boiadeiro Eu sempre fui um peão disposto No estado de Mato Grosso Fui capataz de Boiade Foi lá em Minas Gerais Lugar onde eu fui nascido Meu nome José de Sousa Sousa que é o meu apelido Por ser um peão de coragem Um cabocla resolvido Eu já em longo de burro Tenho me visto em apuro Sou mesmo um negro duro Nunca contei com um perigo Zona de Piracicaba Tinha um burro redomão Fui chamado na cidade Por ter fama de bom pião Chico Ambrasil me falou Vou te dar uma explicação Toma cuidado rapaz Que o burro chama Satanás Ainda ninguém foi capaz De parar em cima do pinhão O burro tava em se adorava Que nem leão Pois meu chapéu mexicano Apertei meu cinturão Montei o burro Perdeu a poeira Fez ferração Sartou mais de duas horas O bicho parou na espora Joguei meu chicote fora De cima pulei no chão Ganhei muitos parabéns Só por ter sido campeão Ouvi um grito em Gerarda Novo e Valsos da peão Logo vi uma moreninha Delicata de feição Dizendo esse boiadeiro Se esse pastor foi sorteiro Pois será ele o primeiro Que ganha o meu coração Novo e Valsos da peão Novo e Valsos da peão Novo e Valsos da peão Novo e Valsos da peão